Bom dia. Hoje trago-vos a primeira página da edição desta semana do Jornal do Interior. Passadilho do Mondego garante apoio de 500 mil euros. Câmara da Guarda obteve verba com a reestruturação de uma candidatura para melhorar a eficiência energética das piscinas municipais. Novo impulso para as águas de rádio. O projeto para a criação de uma unidade hoteleira nas míticas ruínas está a ser atualizado. Se rapa mais na edição desta semana, que já se encontra nas bancas ou em interior.pt.